O carnaval não é só tempo de folia. Há quem aproveite o período momesco para empreender, faturar uma renda extra e até garantir o sustento da família. É o caso da Carla, que chegou a realizar o sonho da casa própria com a ajuda do programa Mais Renda. Com três dias que eu fiz o cadastro, no dia da seleção, foi susteado, graças a Deus. Aí eu fui, recebi e foi que eu comecei a trabalhar. A oportunidade que a Carla teve já beneficiou centenas de pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade social, mudando a vida de muitas famílias que vivem em diversos municípios maranhenses. E por falar em carnaval, uma festa realizada no Multicenter Sebrae foi preparada especialmente para 200 novos contemplados com o kit do Mais Renda. A entrega, feita pelo governador Carlos Brandão, teve a ajuda de vários deputados estaduais. O vice-presidente da Lema, deputado Rodrigo Lago, representou a Assembleia Legislativa do Maranhão no evento. É importantíssimo o Mais Renda, que vem dando continuidade agora no governo Carlos Brandão. Isso foi iniciado lá atrás, ainda com o secretário Neto Evangelista, nosso colega deputado estadual. Hoje fazendo a entrega de 200 equipamentos para 200 novos empreendedores, pessoas que vão tirar sua renda com esses equipamentos. Representando os municípios, deputados estaduais comemoraram a entrega dos novos kits. Feliz demais, feliz demais ver algo que a gente idealizou, que a gente criou, que virou realidade e que o governo do estado entendeu da necessidade, independente do governo que tivesse, da continuidade desse programa. Programa Mais Renda, levando para o interior do estado a oportunidade para as famílias. São carrinhos que, na verdade, levam nas suas atividades a esperança da geração de emprego e renda. Eles também lembraram que o carnaval é um momento oportuno para a geração de renda. Dando mais dignidade, oportunidade, claro, renda para essas famílias que tanto precisam. As famílias, através desses carrinhos, através dessa estrutura, vão ter de onde tirar o recurso para as suas famílias serem sustentadas. E fortalecer o empreendedorismo e deixar as pessoas mais independentes e menos dependentes do poder público. Parte da bancada feminina da Alema também marcou presença. As deputadas falaram sobre a importância de proporcionar às mulheres mais renda, mais emprego e mais dignidade. Estou muito feliz hoje de poder estar somando força com quatro mulheres do município de Santo Antônio dos Lopes. Mulheres que chefiam as suas famílias, que são mães solo e que vão receber toda uma estrutura. A gente fica muito feliz ao ver o sorriso no rosto de mães de família, de pais de família, que a partir de agora tem uma profissão. Prestigiar essas pessoas, contemplar quatro pessoas da minha região, que com certeza vão receber esse carrinho e poder melhorar a renda dessas pessoas. Priorizando o pequeno empreendedor, entregando hoje 200 kits que compreendem o carrinho, mais a mesa com a cadeira, além da ajuda de curso inicial no valor de 500 reais. Esse programa é muito importante, até porque a gente sabe que o nosso povo é muito trabalhador, muito empreendedor e às vezes falta oportunidade, aquele primeiro passo para que eles consigam fazer a sua renda própria. O Mais Renda é fruto de parcerias. Desde que foi criado, já beneficiou mais de 5 mil inscritos que receberam, além do equipamento, capacitação e ajuda de custo para comprar insumos. Isso, o programa Mais Renda é um programa que combate a vulnerabilidade social. A gente tenta encaixar aquela família que está inscrita no Cade Único Renda Zero em algum nicho de negócio, que ela consiga achar o seu nicho de negócio, poder empreender e caminhar para a formalidade. O governador Carlos Brandão tem uma sensibilidade enorme e prioriza muito essas ações com essas pessoas de baixa renda, dando essa infraestrutura mínima e básica para que eles possam estar trabalhando. Representando a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, o prefeito Rigo Teles parabenizou a iniciativa. Isso é uma ação louvável do governador Carlos Brandão, junto com as secretarias de indústria e comércio, secretaria de desenvolvimento social, porque beneficia a pessoa que está iniciando a sua vida como empresarial, que é o micro empresário. E não é mesmo só o carnaval. Segundo o governador do Maranhão, o Mais Renda é um programa permanente que existe para levar mais qualidade de vida para quem precisa. Estou muito feliz, quero aqui agradecer os patrocinadores, as empresas privadas que nos ajudaram também nesse processo, agradecer os deputados por ter colocado suas emendas para destinar as suas bases, enfim, quem ganhou com isso foi os beneficiários e nós vamos continuar avançando. Dona Maria Rita veio de Codó para receber o kit do Mais Renda, ganhar aquele dinheirinho extra e quem sabe mudar de vida. Eu aprendi a fazer doces, salgado, bolo, pizza, agora resolvi, por dois anos que eu estou vendendo e está me ajudando muito. E eu agradeço a Deus por isso, viu? Porque o Senhor abriu mais essa porta para mim.